Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. O Programa Giro Social começa agora, trazendo um pouco de nossa semana. E você confere comigo tudo sobre cada evento. Sexta-feira, na varanda do Ipanema, foi dia de rock. Muita descontração para começar bem o fim de semana. Confira! Muita descontração para começar. Muita descontração para começar. Muita descontração para começar. Bar, restaurante, ovo frito. Sexta-feira, super animada. Sexta-feira, super animada. Sexta-feira, super animada. Sexta-feira, super animada. Inauguração do Salão de Artes Marciais no Ipanema Clube, que leva o nome do seu ex-presidente, doutor Enio Landufo. Acompanhe as fotos. 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 Nós estamos em Salto, no Clube dos Casados de Salto. Nós viemos, mais uma vez, prestigiar o baile do Clube dos Casados de Salto. Nós vamos entrevistar dois casais. Um de Sorocaba e outro de Indaiatuba. Justamente para falar o porquê vir para Salto dançar no Clube dos Casados. Bom, nós estamos aqui em Salto, no Clube dos Casados, com dois casais que não são de Salto. O Glauco e a Doroteia, que são de Indaiatuba. E o Hésio, que já é figurinha carimbada nossa. E a Dilma também, de Sorocaba. Eu vou perguntar, fazer a mesma pergunta para os dois. O porquê vir dançar em Salto? Olha, nós gostamos da banda, das pessoas. Facilidade de Indaiatuba e Salto, a estrada. Tudo isso favorece a nossa vida para cá. É, é perto, né? E a gente gosta de todas as pessoas. É, Gil, a mesma pergunta para você. É, bom, Sônia, você sabe que a gente gosta, há muitos anos você nos acompanha, a gente gosta de dançar. E aqui em Salto você encontra tudo isso, é como o nosso colega ali falou. As pessoas são de bem, as pessoas vêm aqui para se divertir, as pessoas vêm aqui para não provar nada para ninguém. Elas vêm apenas para extravasar aquilo que na sua semana ficou pesado. E aqui vem, fica mais leve. A gente encontra as pessoas, as pessoas gostam de nos encontrar. Então, vamos dizer assim, compensa você viajar. Como eles vêm de Indaiatuba, eu venho de Sorocaba até Salto, compensa vir até aqui para a gente ter esses momentos de lazer que você está vendo aqui. Eu não quero te ver, eu só quero amar. Nós estamos agora com a Maria Tereza e o Dimas. Eles são diretores do clube. Ele é presidente, ela é diretora do Clube dos Casados aqui de Salto. E vou deixar uma pequena mensagem para vocês que não conhecem o Clube dos Casados de Salto, né, Dimas? É, o Clube dos Casados estamos aqui já em sede própria, né, há 46 anos. Fazemos nossos eventos aos sábados, né, são 53 eventos. E todos os sábados começando às 9, terminando à 1, todas as bandas ao vivo, né. São sempre 10 free dances na semana, né, e toda semana a gente está aqui à disposição de vocês. Convido todos a virem, casados, solteiros, que estão namorando. Podem vir todos, qualquer idade também, acima de 16 anos, lógico. Sempre são bem-vindos. Parmigiana da Catedral com comemoração do aniversário de Dom Júlio Eide Ramine, arcebispo de Sorocaba. A simpatia, hein, pessoa? Vocês não podem imaginar. A simpatia, hein, pessoa? A simpatia, hein. Domingo, também é dia de dançar no Clube Estrada. Um baile super popular. Veja quem curtiu a noite. Tchau. 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 E agora, é claro, a nossa agenda. Tchau. 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 o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil.